Essa tentativa de homicídio foi por volta das 9 horas da noite, aqui na 905 Norte, atrás do setor de oficinas. Segundo informações que foram passadas para a polícia militar, o autor teria se desentendido com o namorado da mãe. E o resultado dessa confusão foi que na noite desse sábado, essa pessoa identificada como Matheus pegou um machadinho e desferiu um golpe na cabeça da vítima. A gente encontrou a vítima sendo atendida pelos bombeiros, já sendo praticamente encaminhada para o hospital de base. A princípio foi uma lesão na cabeça, causada por um machado, um machadinho, e o autor, antes da chegada da equipe, se evadiu. Segundo informações de moradores aqui do Módulo A, essa confusão teria começado na última quinta-feira. Matheus teria se desentendido com o irmão dele por causa de uma brincadeira. Teve ali uma discussão envolvendo os dois irmãos e foi aí que o namorado da mãe de Matheus estava chegando e pediu para que eles fizessem silêncio, que não queria saber de barulho. Foi aí que Matheus achou ruim e começou a discutir com o namorado da mãe. Essa discussão acabou se evoluindo, teve um entreveiro entre eles. Neste sábado, por volta das 9 horas, Matheus já chegou aqui no Módulo A, foi até a casa da vítima, entrou e desferiu contra ela um golpe na cabeça. Pelas informações que nós colhemos, essa situação aí já vem transcorrendo e hoje aí o rapaz chegou aparentemente drogado aí e já querendo fazer essa situação aí com a vítima. A princípio, a tentativa era de acertar mesmo para tirar a vida, pelo que foi relatado. Depois de tentar matar o namorado da mãe, Matheus fugiu. A ocorrência vai ser registrada na quinta DP, que fica inclusive bem perto deste local. DF Alerta é muito mais conteúdo.